Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Até aqui nos ajudou o Senhor Mas o mês se passou Pela graça e misericórdia do Senhor Nós estamos aqui para participar Da mesa, do banquete do Senhor Eu louvo a Deus por estar aqui Porque grandes são as lutas Grandes são as dificuldades Mas o Senhor sabia que eu falharia um dia O Senhor sabia que um dia eu não aguentaria as provas Por isso, Ele nos amou de uma forma tão especial Que mesmo sendo falha O Senhor não olhou para nossas fraquezas Nem para nossas falhas Nos amou e nos cuidou E aqui estamos nesta noite Para louvar e alhecer Alhecer aquele que é todo poderoso Aquele que merece toda a glória Vamos adorar o Senhor nesta noite Se você estiver, faça um coral comigo nesta noite Aleluia E de novo teu mão Levar a tua glória em paz O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria E o medo me atingiria Mas mesmo assim Mas mesmo assim Me escolher Mas mesmo assim Me escolher Porque a glória dEle Tudo é pra Ele E somente a coragem me faltaria E somente a coragem me faltaria E somente a coragem me faltaria O Senhor O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria E somente 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 a coragem me faltaria O Senhor Porque a glória é Deus E tudo, 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 tudo é pra Ele E somente a coragem me faltaria E somente a coragem me faltaria Tanto que eu perdi, e pouco eu agradeci Perdoa-me, perdoa-me Recebe-me, ouve-me, perdoa-me Você não sabe, e escolheu Mas basta assim, te escolheu Porque a glória é dele, e tudo é pra ele E somente ele não forrará Somente ele não mudará Somente, somente ele não forrará Que você acha, vocês continuam a usar a festa Obrigado!